Dona Evanira é funcionária pública, mas está precisando complementar a renda. Por isso, veio até a Central de Cadastro Único do Bolsa Família para se inscrever no curso de eletricista do Programa Nacional de Ensino Técnico, o Pronatec. Porque a minha casa, precisando de uma reforma, eu preciso de trocar a fiação da casa. Eu fiz orçamento com o eletricista e ele me cobrou um preço muito alto. Eu não tenho condições de pagar o valor que ele me pediu. Aí eu resolvi fazer esse curso. Então é uma forma de ganhar um dinheirinho extra? Também. Para ajudar um pouquinho no orçamento também de casa. Assim como Dona Evanira, diversas pessoas estão procurando qualificação profissional e vêm até o Cadastro Único em busca de uma vaga nos diversos cursos oferecidos através de uma parceria entre os governos federal e municipal. O Pronatec faz parte do Programa de Qualificação Profissional do Trabalhador, o Qualifica Linhares, criado pela Secretaria de Ação Social com o objetivo de atender pessoas de baixa renda no município. Segundo o coordenador do Programa Bolsa Família, Carlos Almeida Neto, os cursos do Pronatec visam qualificar a mão de obra local para atender a demanda das novas empresas que se instalam na cidade. E capacitar o povo de Linhares para entrar nas empresas que viriam para Linhares, nas indústrias, no caso da perfilados do Rio Doce, da terraplanagem que está sendo feita lá nessas outras obras agora que perto dessas indústrias novas que estão chegando, entendeu? E o pessoal da Petrobras que trabalha na gás e petróleo. Então qualificar essas pessoas para quando chegar a mão de obra, aproveitar a mão de obra 80% da mão linharense, sem precisar trazer a mão de obra de outra cidade, de outro estado. As inscrições para o Pronatec estão abertas desde o último dia 20 e somente para o primeiro semestre deste ano são destinadas mais de 1.600 vagas em diversos cursos como assistente de cabeleireiro, depilador, manicure e pedicure, costureiro, almoxarife, cuidador de idosos, mecânico de motores, operador de máquinas, pintor de imóveis, caldeireiro, marceneiro, entre muitos outros. De acordo com Carlos Almeida, a escolha dos cursos foi analisada conforme a necessidade de mão de obra das grandes empresas do município. São aquelas especialidades que mais necessitam dentro da indústria, entendeu? Nas indústrias, por exemplo, de gás e petróleo, precisa muito de um montador de andoime, soldador, maçariqueiro, entendeu? Então, essas empresas que mais precisam, no caso de terra, planagem, em vez de que a parte civil, é o pedreiro, o calipinteiro, entendeu? É o ajudante, então é assim. Então nós estamos qualificando esse povo, é exatamente o trabalho aí dessa área da Petrobras. Para se inscrever nos cursos do Pronatec, é necessário que o candidato esteja inscrito no Cadastro Único e ser beneficiário do programa Bolsa Família. A central de Cadastro Único está localizada ao lado do Hospital Geral de Linhares, no bairro Araçá. A central de Cadastro Único está localizada ao lado do Hospital Geral de Linhares, no bairro Araçá. A central de Cadastro Único está localizada ao lado do Hospital Geral de Linhares, no bairro Araçá. A central de Cadastro Único está localizada ao lado do Hospital Geral de Linhares, no bairro Araçá, no bairro Araçá, no bairro Araçá.